Vim aqui pra te falar, não dá mais Falou que ia me amar, me enganou Pensei que ia me amar, e pra sempre ficar Não me amou, só me usou, até que ia casar Acreditei nessa ilusão que você criou Para de fingir que vai ficar Meu coração não é mais o seu, lá sai No meu caminho e seja feliz Vai, sai pra lá Hoje encontrei o meu lugar, e aqui pude sentir Todo o amor que eu nunca tive aí Por isso agora eu te peço Deixa eu ser feliz